Nesta aulinha nós vamos aprender a fazer este gorrinho amoreco para bebê. Ele é muito delicadinho, aqui nós utilizamos duas cores, ele fica uma graça para o bebê, afinal o criança tem que utilizar cores mais coloridas, mais vibrantes, e aqui nós misturamos dois tons. Para isso nós utilizamos uma linha rosa, um novelo de 40 gramas, 100% acrílico para bebê, linha especial para bebê. E nós utilizamos também um novelo de 40 gramas, 100% acrílico, linha especial para bebê, na cor branca. Porém, aqui para gravar, a linha branca não vai aparecer bem. Então nós vamos utilizar a linha verde, até para explicar como se faz aqui a troca de cores. Então são esses dois novelinhos somente de 40 gramas cada uma que nós vamos utilizar. Lembre-se que é a linha especial para bebê, 100% acrílico. A agulha que nós vamos utilizar para fazer o trabalho é a agulha número 3, de 2 milímetros. Então, para começar a fazer aqui o nosso gorrinho, nós vamos começar com a linha rosa. E nós vamos fazer 6 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Feitas as 6 correntinhas, nós vamos fechar essas correntinhas em círculo, na primeira correntinha que nós fizemos com um ponto baixíssimo, passando pelas duas diretamente. Fechada aqui em círculo as nossas correntinhas, agora nós temos que preencher dentro desse círculo com 20 pontos altos. Então nós vamos subir 3 correntinhas, nós vamos pegar uma laçadinha, vamos lá dentro do círculo, já aproveitando para prender essa linha aqui do começo, você já vai segurando ela e prendendo, para que não tenha problema de escapar depois. Fizemos um ponto alto. Pego a laçadinha, vou lá no meio do círculo e faço novamente outro ponto alto. Laçadinha na agulha, vamos até o meio do círculo, introduzimos a agulha e fazemos o quarto ponto alto. Assim, dessa maneira você vai fazendo os pontos altos aqui dentro do círculo, até completar 20 pontos altos no total. Acabamos de fazer aqui os 20 pontos altos no meio do círculo, agora nós vamos fechar esse círculo com um ponto baixíssimo, na terceira correntinha aqui do primeiro ponto alto feito, ó. Fechando com um ponto baixíssimo. Agora nós vamos subir 3 correntinhas para fazer a segunda carreira e nós vamos dobrar a quantidade de pontos aqui na segunda carreira. Então, nós vamos fazer 40 pontos altos. Como nós vamos fazer isso? Fazendo 2 pontos em cada ponto de base, ó. Pego a laçadinha, venho aqui nesse mesmo ponto e faço outro ponto alto. Pego a laçadinha, vou para o próximo ponto de base e faço 2 pontos altos no mesmo ponto, ó. Sempre fazendo 2 pontos a cada ponto alto de base. Pego a laçadinha, vou para o próximo e faço novamente 2 pontos altos ali no mesmo, ó. Então, você vai completar a carreira fazendo 2 pontos altos a cada ponto de base. Estamos chegando aqui, então, ao final, completando a nossa segunda carreira. Falta somente 1 ponto aqui para nós fazermos 2 pontos altos. Então, nós vamos pegar a laçadinha, introduzir a agulha aqui no último ponto de base, fazer um ponto alto. Pego a laçadinha e agora nesse segundo ponto alto, que é o último da carreira, aqui nesse ponto de base, é que nós vamos fazer a troca de cor, ó. Então, nós vamos pegar a laçadinha, introduzir no mesmo ponto, para fazer o último ponto e puxamos somente uma laçada tirando 2 pontos da agulha. Deixamos 2 pontos aqui restantes, ó. Nós já, com esses 2 pontos na agulha, nós vamos pegar a outra linha, assim, dessa maneira. E nós vamos, já, emendar essa outra linha aqui, ó. Então, nós vamos puxar a rosa e a verde juntas. Assim, desse jeito, ó. E vamos introduzir a agulha na terceira correntinha aqui do primeiro ponto feito, para fechar a nossa carreira, ó. Então, eu introduzo a agulha, puxo as duas linhas e fecho com um ponto baixíssimo. Dessa maneira. Como eu só vou querer ocupar a verde, então, eu vou deixar a rosa de lado, ó. Deixo a laçadinha da rosa de lado, pego só a verde. Pegando a verde com a agulha, eu puxo essa rosa e ela já ficou presa lá atrás. Ó. Agora, eu vou subir as três correntinhas da linha verde. Que é a qual eu vou começar a fazer a minha carreira. Como eu tenho que ir levando a rosa também junto, para fazer o trabalho completo, porque depois nós vamos voltar para a cor rosa novamente. Então, eu vou levando as duas cores juntas, ó. Como que a gente faz isso? Eu pego a laçadinha na agulha. Essa terceira carreira, nós vamos apenas fazer dez aumentos. Então, nós temos 40 pontos nessa carreira de base, na cor rosa. Nós vamos fazer agora 50 pontos altos nessa terceira carreira da cor verde. Então, vamos fazer dez aumentos. Ou seja, vamos fazendo alguns pontos altos e fazendo dois pontos num ponto de base. Assim, nós vamos fazendo nossos aumentos ao longo da carreira, ó. Pego a laçadinha, vou no próximo ponto de base. E pego aquelas duas linhas juntas. Tanto a verde que eu acabei de emendar, para ir prendendo a pontinha, para que ela não escape. E a rosa que eu vou levando, para depois eu pegar a rosa novamente para trabalhar, ó. Puxo a laçadinha da verde e faço o meu segundo ponto alto. Pego a laçadinha, vou para o próximo ponto de base. Observe que nós já vamos prendendo as duas linhas aqui atrás. E vou fazendo o meu terceiro ponto alto. Pego a laçadinha, próximo ponto de base. Sempre levando aqui a linha rosa junto, ó. Prendendo por uns quatro pontos, você já pode deixar a pontinha da verde ali para trás. E seguir só segurando a rosa. Assim, dessa maneira. Pego a laçadinha, vou para o próximo ponto de base. Estou segurando aqui a rosa. E levando ela por cima da carreira, ó. Agora, depois de fazer um, dois, três, quatro, cinco pontos altos, nós podemos fazer um aumento. Pego a laçadinha. Introduzo a agulha aqui no próximo ponto de base. Faço dois pontos altos. Ó, esse é o meu primeiro aumento. Pego a laçadinha e continuo fazendo ponto alto normalmente, ó. Um próximo ponto de base. Sempre lembrando de segurar a linha rosa. E levando ela para que não apareça no trabalho, ó. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer pontos altos ao longo da carreira. Lembrando de fazer os dez aumentos. O que é o aumento? O aumento é dois pontos altos no mesmo ponto de base. Então, nós temos que fazer dez aumentos aqui ao longo do trabalho, para gerar os nossos cinquenta pontos altos. Lembre-se sempre de ir fazendo e segurando aqui a linha rosa. Você pode observar... Aqui nós já podemos cortar esta pontinha da verde, que vai ficar depois por dentro. Ó, você pode observar que a linha rosa, ela não aparece. Então, a gente vai segurando ela e ela vai acompanhando a linha verde em toda a carreira. Para depois nós subirmos a rosa e ocuparmos a rosa novamente. Então, faço cinquenta pontos altos nesta carreira. Estamos finalizando aqui a nossa carreira em verde e agora nós vamos fazer o último ponto alto da carreira. Porém, neste último ponto nós já vamos fazer a troca da linha e pegar a rosa novamente, ó. Então, observe como é feito. Você introduz, pega a laçadinha na agulha, introduz para fazer o ponto alto no ponto de base e puxa tirando, puxa a laçadinha tirando apenas dois pontos da agulha, ó. E você vai deixar dois pontos ali na agulha. Agora, com esses dois pontos, você pega as duas linhas, a rosa e a verde, e finaliza o ponto alto. Ó, puxando a verde e a rosa ao mesmo tempo. Na terceira correntinha do primeiro ponto alto, você introduz a agulha e puxa as duas linhas. Dessa maneira, finalizando a carreira, fechando com um ponto baixíssimo, ó. Nós finalizamos com as duas cores. Porém, como nós só queremos a linha rosa para começar essa carreira, ó. Nós temos a linha rosa, seguramos ela aqui na agulha e puxamos essa laçadinha que ficou pendente aqui da verde, ó. Se você observar aqui, ó, nós vamos puxar e ela já fica presa, porque nós prendemos a linha verde também lá no ponto alto. Então, o que nós fazemos agora, ó. Nós subimos as três correntinhas da rosa. Uma, duas, três. E nós vamos segurando a verde junto. Fazendo a nossa próxima carreira. Nessa próxima carreira, nós vamos fazer nove aumentos. Ou seja, nós vamos fazer quatro pontos altos, normalmente, um ponto alto sobre ponto alto. No quinto, nós fazemos o aumento, que são os dois pontos altos no mesmo ponto de base. Então, vou dar 58 pontos altos no total aqui nessa próxima carreira de rosa, ó. Pego a laçadinha, vou pro próximo ponto, faço o meu segundo ponto alto. Já segurando a linha verde junto. Pego a laçadinha, próximo ponto de base, terceiro ponto alto. Próximo ponto de base, o quarto ponto alto, ó. Sempre segurando a verde, assim ela não vai aparecendo. Agora, no quinto ponto de base, nós vamos fazer o aumento, que são os dois pontos altos no mesmo lugar. Então, essa vai ser a nossa sequência nessa carreira, ó. Quatro pontos altos, um em cada ponto de base. E no quinto, nós fazemos o aumento, que são dois pontos altos no mesmo lugar. E nós vamos sempre segurando aqui a linha verde, junto, sobre a carreira, pra depois nós ocuparmos ela novamente. Então, faça 58 pontos altos aqui, realizando essa sequência de aumentos. Ó, observe aqui que nós já estamos acabando a carreira, ele já vai dando aquele formatinho do gol, já vai direcionando, dobrando aqui, ó. Ele vai ficar assim o nosso govinho, já vai dobrando aqui, apertando mais os pontos. Agora, nós vamos fazer novamente aqui, na realidade não vai ser a troca da linha. Vai ser como a troca da linha, só que só pra subir a verde, porque nós vamos continuar essa próxima carreira com a rosa. Então, nós vamos pegar a laçadinha, introduzir aqui no próximo ponto de base, e fazer só metade do ponto alto, ou seja, deixando aqui os dois pontos na agulha. Agora, nós pegamos as duas linhas, e fechamos aqui o ponto alto, finalizamos, ó. Vamos na terceira correntinha do primeiro ponto alto, introduzimos a agulha, puxamos as duas linhas, e fechamos aqui a carreira com ponto baixíssimo. Como eu só quero a linha rosa, então, eu vou pegar só a laçadinha da rosa na agulha, e vou puxar a verde pra trás, ó. Aquela laçadinha da verde, nós puxamos, ó, e ela ficou presa lá atrás, e nós vamos subir agora as três correntinhas da rosa, ó. Uma, duas, três, e vou continuar segurando a verde aqui pela carreira, porque nós vamos fazer duas carreiras de rosa. Então, já temos uma carreira, nós vamos fazer a próxima. Aqui nós estamos, uma, duas, três, quatro, nós vamos fazer agora a quinta carreira. Nessa quinta carreira, você não vai fazer mais nenhum aumento, você vai fazer só ponto alto sobre ponto alto. Então, vão dar cinquenta e oito pontos altos novamente. Eu pego a laçadinha, introduzo aqui no próximo ponto de base, ó, já prendendo aqui a linha verde, ó. Pego a laçadinha, introduzo aqui no próximo ponto de base, pegando a verde aqui por trás e prendendo. E vou levando ela por toda a carreira. Pego a laçadinha, introduzo no próximo ponto de base e vou levando, assim, fazendo pontos altos e levando a minha linha verde junto. Então, faço essa carreira toda em ponto alto, cinquenta e oito pontos altos no total. Ó, aqui o nosso gorrinho, então, ele já está dando formatinho, ó. É um gorrinho bem pra bebezinho mesmo, de alguns meses. Se você quiser fazer ele maior, simplesmente você vai começar aqui com mais correntinhas e você vai fazer mais aumentos aqui nessas primeiras carreiras, né? Uma, duas, três, até a quarta, porque a quinta nós já não fizemos mais aumento. Simplesmente você vai começar com uma base maior, com mais correntinhas, você vai preencher com mais pontos altos e você vai fazer mais aumentos aqui pra dar o tamanho que você deseja, caso você queira aumentar o tamanho desse gorrinho. Então, finalizada aqui a nossa carreira de rosa, nós vamos agora trocar, porque nós sempre estamos intercalando, ó, fazendo duas de rosa, uma de verde, duas de rosa, uma de verde. Então, agora nós vamos precisar ocupar a linha verde. Então, nós vamos fazer o nosso último ponto aqui, normalmente, deixando, ó, dois pontinhos na agulha. Agora, pegamos as duas linhas pra subir a verde, fechamos o ponto alto com as duas linhas, ó. Vou lá no meu terceiro ponto, na minha terceira correntinha do primeiro ponto alto, introduzo a agulha, puxo as duas linhas e fecho aqui com ponto baixíssimo, ó. Como agora eu quero só a verde, eu seguro a laçadinha da verde com a agulha e puxo a rosa pra trás. Subo as minhas três correntinhas pra iniciar a carreira, uma, duas, três, e vou segurando a rosa aqui junto, fazendo a carreira com a verde e segurando a rosa. Então, agora nós temos aqui, uma, duas, três, quatro, cinco carreiras feitas. Como nós não vamos mais fazer aumentos, você vai fazer mais nove carreiras de pontos altos pra completar aqui o nosso gorrinho. Então, vão dar quatorze carreiras no total. Faça mais nove carreiras, sempre lembrando de intercalar, ó. Duas de rosa, uma da outra cor. De agora em diante, você só vai fazer ponto alto sobre ponto alto, pegando a laçadinha, introduzindo aqui no primeiro ponto, segurando sempre a linha da outra cor pra acompanhar. E fazendo ponto alto sobre ponto alto, intercalando as cores. Assim, desse jeito. Faça isso agora, nós temos aqui as cinco, faça mais nove carreiras, então, de ponto alto. Acabamos aqui, então, as nossas quatorze carreiras, como você pode observar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Finalizadas as quatorze carreiras, agora nós vamos, então, fechar essa última carreira aqui. Como nós vamos fazer o acabamento aqui em ponto baixo com a linha verde, nós não vamos mais ocupar a linha rosa. Então, agora nós vamos arrematar a linha rosa e continuar somente com a linha verde. Pra fazer isso, nós vamos fazer aqui o nosso último ponto alto da carreira, deixando aqueles dois pontinhos na agulha. Pego as duas linhas juntas e puxo aqui pra finalizar o meu ponto alto. Procuro aqui a terceira correntinha do primeiro ponto alto feito, pego as duas linhas e puxo aqui as duas laçadinhas, ó. Observe que eu tenho a laçadinha verde e eu tenho aqui a laçadinha rosa. Como eu só vou continuar com a verde, então, a verde eu deixo aqui ela puxadinha, espera, e a rosa eu vou aqui arrematar. Então, você arremata normalmente aqui, puxando outra laçadinha e cortando aqui a sua linha rosa. Então, nós podemos já arrematar aqui a rosa. Você passa aqui por umas quatro correntinhas e acaba com a linha rosa lá por dentro do gorrinho. Ó. Dessa maneira, sim, aí você já pode cortar, depois você corta mais certinho. Agora, nós só ficamos, então, com a linha verde. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos subir duas correntinhas e nós vamos fazer essa carreira aqui toda em ponto baixo. Nós vamos fazer duas carreiras de ponto baixo pra fazer o nosso acabamento pra ele ficar assim, igual esse aqui, ó. Igual esse que nós já havíamos feito em branco. Então, nós fizemos aqui as duas correntinhas, nós vamos para o próximo ponto de base e fazemos ponto baixo. Próximo ponto de base, outro ponto baixo. E a cada ponto você vai fazendo um ponto baixo, assim, desse jeito, por duas carreiras de ponto baixo. Observe aqui, então, que nós já acabamos aqui as nossas carreiras de ponto baixo. Já finalizamos, então, o nosso acabamento. Agora, nós vamos só fechar aqui a carreira de ponto baixo. Na primeira correntinha aqui do primeiro ponto baixo feito com um ponto baixíssimo, ó. Fechamos assim, puxamos a linha aqui por dentro da laçadinha, cortamos aqui a nossa linha e arrematamos aqui o nosso acabamento. Agora é só você esconder aqui a linha por umas quatro correntinhas. E está pronto o nosso gorro amoreco pra bebezinhos. Esse gorrinho, ele é bem pequenininho, então, ele é bem pra, ou recém-nascido, ou até uns quatro meses, seis meses. Ele é bem pra bebezinho mesmo. Ó. Finalizamos aqui, então, o nosso gorrinho. Agora, nós vamos colocar o pomponzinho, como esse aqui. Esse aqui nós fizemos em branco, nós colocamos um pomponzinho aqui. Nesse nós já temos o pomponzinho pronto. Nós temos uma videoaula no site que ensina como fazer mini pompom. E nesse buraquinho aqui que ficou aqui em cima, ó, nós vamos aplicar aqui o nosso pomponzinho. Então, o que nós vamos fazer? Quando nós fazemos o pompom, ficam sobrando as linhas da amarração aqui do pompom. Então, nós vamos o que? Nós vamos introduzir a agulha aqui por dentro do gorro, ó. Introduzir aqui no meio dos pontos altos da primeira carreira e vamos puxar aqui duas dessas linhas pro lado de dentro, ó. Puxamos aqui pro lado de dentro. A mesma coisa nós vamos do outro lado. Introduzimos a agulha aqui e puxamos as outras duas linhas aqui pra dentro, ó. Assim, desse jeito. Depois é só você amarrar aqui o pomponzinho, ó. Dá dois nozinhos aqui. Bem apertadinho. Passa aqui essas linhas, ó, entre os pontos. Ó, um pouquinho aqui por umas duas vezes. Com a ajuda da agulha de crochê. Assim, dessa maneira. E essa daqui também. Do outro lado nós puxamos aqui. Só pra que ela não escape depois, quando nós formos cortar essa linha, ó. Então, aqui você já pode cortar ela. E aqui já está colocado o seu pomponzinho. Aqui no gorrinho, ó. Então, ele fica uma gracinha. Principalmente pro bebezinho, assim, bem pequenininho. Usando esse gorrinho, ele fica um amor. Depois, aqui por dentro, você só observa alguma linha que tenha ficado aqui. Soltinha. Pode cortar. Você pode observar aqui o avesso da peça. Não fica aparecendo emenda nenhuma. Ó, ele fica perfeito. A troca de cores também. Então, você acabou de aprender a fazer um gorrinho pra recém-nascido. Pra bebezinho. Que é o gorrinho amoreco em crochê. Tchau. 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 Tchau.